Nossa, que paisagem bonita, né? Ai, vamos fazer uma live aqui? Vamos! Salve, galerinha do canal! A gente tá aqui, ó, com... Lívia e Júlia. Adivinha o que nós vamos fazer? Trolar os meninos, né, gente? Eu te amo! Nós vamos trolar os meninos, porque eles sabem que já brigaram as duas, já tiveram uma discutida, então, né, vamos pegar eles. Nós vamos fazer o quê? A gente vai fingir que eu e a Júlia tá brigando lá no quarto, vamos ver a reação deles, né? Isso mesmo. E eu acho que eles vão cair muito fácil, porque, né? Com certeza, eles vão pegar. Nossa! Verdade. Mas é pra vocês duas se pegarem? Cuidado, hein? Cuidado, porque ela é muito grande, você vai apanhar, hein? Ah, tá dormindo do meu poder de ferro, tia. Nossa senhora, só quero ver. Aonde ele vai fazer isso? No quarto? Lá no quarto. Mas tem que ser a hora que ele estiver lá? Não, tipo... Não, eu vou descer lá embaixo já retrucando já, falando com a Lívia, sei lá. Aí a gente sobe, e daí a gente chama alguma das meninas pra falar, gente, a Júlia, a Lívia tá se pegando no quarto, ajuda, ajuda, eu não consigo separar. Chama a Marina, porque a Marina é a mais boazinha, tipo a Marinha. É. Você não consegue separar. Não, mas aí eles vão chegar, vocês já estão se pegando? Não, vocês têm que se pegar quando eles estiverem junto. Tem que ser uma hora que eles estiverem, é, uma hora que tiver todo mundo perto. É, pode ser nem que for ali na piscina, alguma coisa assim. Eu acho que o quarto é mais legal, porque eu já soco a cabeça da... Nossa Senhora, Deus me livre, eu não vou estar lá pra separar, não, hein? Cuidado, hein? Toma cuidado. Será que esse vídeo vai ser da rosa? Nossa Senhora. A Lívia tá com medo, gente. A Lívia tá com medo. Então tá bom, então a gente vai lá, né? A gente vai tentar arrumar as coisas tudo certinho. É, esse é o mais difícil, esconder a câmera nesse quarto que não tem nada pra esconder. Só cães. Nossa Senhora, por isso que eu sei não, e acho melhor não fazer lá na piscina. Não tem, mas na piscina vai estar contigo. Você não vai bater forte nela não, né? Porque você já tá com cara de brava, e eu se eu fosse você não poderia ver esse vídeo não, viu? É, aí depois, no final do vídeo, a Lívia aparece com o olho roxo. E aí, gente, vocês gostaram do vídeo? Se a Juliana aparecer afogada na piscina. Ai, meu Deus do céu. Uma com tufão, faltando tufão no cabelo. Você sabe nadar? Eu vou jogar lá no meio da ilha, mas pessoal vai levantar. Lá no Rio. Não, é? Lá na represa, vai ver só... Verdade. É, mas, ó, eu vou falar a verdade. O Isaac vai ficar olhando, rindo, e quem vai separar vai ser o Pablo, é. Ou o Murilo também. O Murilo, verdade. Para, gente, para, gente. É, o Pablo, não, pelo amor de Deus. O Isaac vai falar... Não, não, não. Eu não esperei tanto nesse momento. Ele vai pegar o celular e começar a gravar. Isso mesmo, é. O Isaac vai pegar o celular e vai começar a gravar para poder postar nos stories. Ele vai ficar esperando por esse momento. É, deixa aí. Então, vamos lá. Vamos tentar fazer esse vídeo, né? Beijo. Gente, a gente já escondeu aqui. Tomara que eles não consigam ver. Tá, mãe? Não tem um pano, não? Eu acho que eu não vou fazer. Para eles não ver, tá, mãe? Deixa. Não é tão boa dúvida desse lado. Mamãe. Sim, dá para vir antes? Oi. Mamãe. Oi. Ai, ai. Ai, caramba, viu? Ai, nós jogamos um pano aqui, ó. Deixamos só a beirinha do celular aparecendo, hein? E as meninas vão se pegar. Vocês têm que começar a discutir alguma coisa. Pode deixar aqui. Eu vou discutir os braços. Ela sabe, ela, viu? Então, ó. Vamos lá, né? Vai começar. Daqui a pouco, né? Vai chamar eles. Tá? Não é isso. 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 Eu vou chamar eles. Não é isso. Eu vou falar para eles alguma coisa. Tem que ver, tem que ver todo mundo, velho. Ai, eu não vou pagar, não. São 8, né? Tem que ser precisado. Mas o cara não deu a resposta, você faz com quantos anos? Ah, só vai ter embora. Não quer dizer. Ah, só vai ter um louco. O cara vai querer levar o outro pessoal. Eu perdi 4 mil, perdi 4 centímetros. Eu perdi 4 centímetros. Tá mais de 5 mil reais. Tá do que bom. Morcaram. Morcaram nada, filha. Tá barato. Tá barato. A barata não tem baixo. Eu batendo. É, morcaram. Eles juram. Olha, eles juram. Eles juram. Ele não vai? Ah, eu tô molhado, Fársia. Eu também tô molhado. Todo mundo molhado. Galival, também não. Só eu. Nossa, que verdade. O desafio foi aquele, né? Também ele que fecha a boca. Eu, 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 você que abriu a boca. Sim, com certeza. Mas quem que tá falando de esse tipo de quem? Você me respondeu o que, Júlia? Esse dia lindinho que começou a falar. Vocês duas falam briga, né? Pai de porta. Não, eu não sei nem. Mas não faz mais de 2 anos que eu venho. Eu não sei nem que a gente chamar a Júlia sabe que eu não gosto dela. Sai daqui, então. Sai daqui, então. Você tá falando demais, Júlia? Só sai daqui, você não gosta de mim, o problema é seu? Fica falando ainda, calma. Que pra si. Você tá com medo de apanhar? Tô. Vai, você tá com medo do meu pai. Você tá com medo do meu pai. Você tá com medo do meu pai. Ai, eu tô. Você tá achatando ela. Fica chamando ela. Então sai, vai fora, vai fora, vai fora. Eu tô gritando, Júlia. Vai, vai assim, não tá meia boca agora? Vai. Não, 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 não. É, que foi. Sai daqui, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Vai, vai, vai. Calma, calma, calma. Calma, calma, cara. Sai, Maril. Sai, cara. Sai, cara. Que saco. O Admitra é meu. Ele tá achando que eu vou apanhar? Calma. Calma. Chama minha mãe lá. Chama minha mãe lá. Não, Júlia, dá licença. Para, para, para. Parou, para. Para. Lucentos! Ei, barraquerinha! Ei, todo rola! Oi, todo rola! Todo rola! Então, quem deixa pra ela? Por que você chama ela? Meu amor de Deus, quem que gosta dela? Só que eu vou dar licença. Para de provocar você também! Para de provocar você também. 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 Para! É, né? Cara de tramação. Você vai acertou, tio! Que isso? Aí, ó. Tem uma ganha aí, ó. Que isso? Para, para, para! Eu tô no barco! Que isso, as duas brigando! Coisa feia, vamos embora então! Já que tem briga, já vamos embora! Pode vir, nem chega mais nenhuma das duas! Você tá te dando a culpa? Eu que me provocar? Eu que me provocar? Eu que me provocar? Eu não tenho a culpa! Eu não tenho a culpa, eu não tenho a culpa! Eu não tenho a culpa das duas! Eu tenho a culpa! Fica aqui, mãe! Eu não dou o direito de você brincar comigo, nem de ficar desplanando, sair fora! Nossa, velho! Não gostou? Se mata! Mas sim, porque eu tinha que se penalizar então! Deixa as duas se matarem no barco! Ô, mas você não faz nada também, vai logo aí, ó! Quem tem ganhante amarelo? Quando é meu amigo brigando assim, fica aí! Agora só porque é só da amiguinha aí, você cai aí! Sabe por quê? Tá por quê? Por que? E outro lado! O Isaac tomou uma chineada na cara! Quem que tomou uma chineada na cara? Mano, o Isaac tomou uma chineada! Eu tomei uma chineada na lata! Ô, quem está apanhando? Foi nós! Apanhou na cara! Apanhou na cara! Olha lá, ó! Foi você aqui na chineada! Foi você aqui na chineada! Foi eu? A gente tá morto! Não dá pra chineada na cara do Isaac! Você é coisa de subida não, o que? Eu não acredito que eles saíram nisso! Ai, vocês são muito bobo! Vai ter volta, não vai? Chegou! Chegou a nossa vez! Chegou a nossa vez! Vai ter volta isso daí, tá? Vai ter volta! Tadinho! Achei que ele tava chegando na minha cara! Isso aí metrológico! E aí? Você também acreditou? Ele foi me chamar, gente! Ele foi me chamar, tá bom? Ele foi me chamar, tá? Você já brigou todas as vezes comigo! Você já brigou até com seu irmão já, ó! Tá bom! E aí, ó! Ele ficou com dó, ó! Desgraçado, parece um touro, pai! Ficou com dó! Ficou com dó! Olha aqui! Tá vermelho, pai! A Lívia tava em choque! A Lívia tava em choque! A Lívia tava com medo! A Lívia tava com medo! A Lívia tava em choque! Eu até falei pra tia aí na cozinha! A Lívia tava lá coisa que a rua briga com a Juliana tá o touro brigando! É! Viu? Então, gente! Esse foi! A Lívia vem que ela começou a ter a marca agora, fê! Vamos terminar o vídeo, porque vocês são uma boas atoras! E ainda elas descontaram e ainda bateram nos meninos, né? Então, quem gostou, deixa o like aí, ó! Se inscreva no canal! Ai, que volta! Mas ele, malbedeiros ainda, deixa ele! Vou colocar uma pinta de pente melhor do que o pinto dele.